Bom dia, bom dia, minha galera, bom dia! Fala pra mais um dia, já na capital da fumaça. Comecei a gravar, o cliente começou a mandar mensagem. Capital da fumaça hoje, galera, Garuano. Tempo bem fresquinho, mas tá gostoso pra trabalhar hoje, hein? Sexta-feira hoje, minha galera, cestou pra nós, boa seta pra todos aí. Hoje é dia 22 de março, exatamente agora, 9 horas em ponto. Falta dois minutinhos, né? Dois pras nove. E estamos aqui nessa saga aqui da Avenida dos Bandeirantes. Não tem jeito, galera, porque aqui é todo dia. Estamos indo ali fazer uma coleta ali no Jundiaí. O Jundiaí vai ser o palco. Vocês vão comigo aí de vagarote aí. Aqui tem que ter paciência, galera. Aqui é terrível. Galera, deixa eu dar uma olhadinha aqui no... O cliente que tá mandando a mensagem. É o cliente que foi indo pra Jundiaí. Já voltamos aí. É isso aí, né, galera? Que volta aí. Estão indo aqui no final da Avenida dos Bandeirantes. Já vamos acessar aí a... Marginal Pinheiros. Vinte e três graus em São Paulo, oito. Tempo fresquinho. Deixa eu de bola pra trabalhar hoje, hein? Trabalhar nesse calundão, nesse trânsito aqui em São Paulo não é fácil. Se tá graduando assim é... É bem melhor. Então, galera, graças a Deus consegui passar todos os vídeos aí da nossa viajada aí pra Terezinha. Peço perdão a vocês aí pelo atraso aí, mas não teve jeito, galera. O celular travou, a câmera encheu muito de vídeos. Agora eu vou aprender agora, parar de deixar acumular vídeo na GoPro, é... Acabou de fazer o vídeo e de tarde já joga pro YouTube logo. Ou pelo menos já deixa na galeria do celular. Meu pai do céu, deu trabalho, viu? Aí minha filha conseguiu liberar o espaço do celular através do cartão de memória que eu comprei lá na Bahia. Aí ficou um chão de bola. Ontem eu passei o último vídeo aí, a parte 10, né? Deu pra fazer 10 vídeos nessa viajada aí. Aí na volta quase que eu não gravei quase nada. Gravei só lá... A passada lá pro Demerval Lobão, Valença, do Piauí. Depois gravei passando pela divisa ali, Petrolina, Juazeira, em cima do Rio São Francisco. Chegando... Saímos do Ipirapa, passando pro Itaberaba ali. Estou voadinho ali entre Ipirapa e Itaberaba. Aí terminamos o vídeo lá em Paraguaçu, colocando o lambeirão lá. Não gravei mais. Então estamos voltando hoje aqui na capital da Fumato aí. Estamos na Marginal Pinheiros. Sentindo o Castelo Branco. Lenguera, Bandeirante, Dutra. Fernão Dias. Saí direto aqui e você pega todas essas rodovinhas. Por que deu conexão perdida aqui no celular? Mas deve estar gravando aí, né? Não entendi o porquê. Deixa eu dar uma olhada aqui, o que foi aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui, o que foi aqui, o que foi aqui, o que foi aqui? Olha o celular, vamos ver se volta. Eu consigo visualizar aqui pelo celular, galera. Não tá indo não. Beleza. O importante é ficar gravando aí. Agora vamos ali, gente, olha aí, coletar ali umas bobinas, olha aí. Quinze bobinas que vamos entregar ali no Barueri. O que foi aqui? Eu sei que é isso Eu não vou fazer um barco aqui Está passando o trem aí da CPTN Vamos pegar a Bandeirantes, olha os KM Está passando o Pinheiro A final aqui é 90 km por hora para carros leves, né? Minha velocidade boa de andar aqui Eu acho que nem precisava tanto, 80 km aqui estava bom, olha Como eu estou aqui agora Na cidade, no miolo mesmo, nas ruas, 50 km já é pouco Quero ser pelo menos 60 km Mas vai fazer o quê, né? Essa semana quase eu não trabalhei, galera Só hoje, estou trabalhando essa semana, acredita? Está no aniversário da minha mãe lá na casa da minha irmã ali no Multigamer Fizemos lá uma reunião lá para comemorar os 80 anos dela Passando um domingo maravilhoso lá A galera, olha Aí estava lá, galera, eu penso que não Quando o pulmonzeiro começou a inchar O ar torto começou a atacar Segunda já não conseguia colocar o pé no chão, terça Quarta começou a melhorar bem pouquinho Ontem já deu uma clareada um pouquinho, hoje já A gente tomei o remédio ontem à noite Graças a Deus, não sei que legal hoje Aqui nós já estamos na marginal de Tietê, galera Aí nós temos duas opções, como dá para ir pela Ianguera Eu acho que eu vou pela Ianguera hoje Aqui a direita aqui, para você quebrar a direita aí na frente Aqui Eu vou lá, rodo a anel Olha só Esse pedão bonito, hein Olha AMG CLA 45S E aí Vixe, é um bonito Deve ser uma máquina na estrada, hein Olha os escapamentos O crime mandou mensagem aqui, deixa eu ver aqui O que? O que? Onde é que ele está O que? 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 Foh Vixeba, Foh Vixeba Estou passando de frente, sei agora Fico Nossa, tem dois sacos rossos da Ianguera Foh Vixeba Bora aqui, bora Meu primo tá bem aqui, ó, vem de frente comigo aqui Ali na JBS ali fazendo a entrega ali Ó, Ianguera Rodoné, ó Baixa dois e três Já que sobe elevado aqui já tá sem a goela já Na direita aqui é a Lapa Região da Lapa de baixo e a Lapa de alto, a Lapa de alto Não entendi por que saiu fora aqui ó, brincadeira aqui da Lapa de alto Minha Ruim Ami, a Lapa de alto Minha Ruim Minha Ramp Minha Ruim Minha Ruim Minha Ruim Marretos, 413, São José do Rio Preto, 428 da EME. Chão, hein? Ver um piloto automático aqui, tudo bem que vai. Sobrar o joelho. Chegada em São Paulo sempre é complicada, ó. Olha o trânsito que tá aí, ó. Aqui ainda é mais suave. Você quer ver lá na Bandeirantes ali, a chegada ali é terrível, hein? Aqui tem uma olhada, redobre a atenção. Tá, ó. Meta-travaia, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que aqui estou aqui, aqui estou aqui, aqui estou aqui. A planteira do pico do Jaraguá quase não dá nem pra ver, quase não né, não dá não dá nem pra ver nada. Tá todo dobrado, ó. Tchau, tchau, tchau. Tira pra direita aí, você vai pra Vila Jaraguá. Aqui é a região de Osar. Olha a chuva. Graças a Deus galera, viajou aí pra Teresila aí, foi só o ouro. O carro já apareceu com esse pretinho aqui ontem também, graças a Deus ficou tudo certinho. Aí fiquei de castigo em casa, os dias estão aqui. Será que segunda-feira nós temos levar uma mudançinha lá pro Araraquara? 300km de São Paulo aí, viajou. E aí começou a apertar agora, ó. E aí na cruzadeira tem essa viagem aí. No começo do mês nós temos lá, Rio das Outras do Rio de Janeiro. Era pra essa semana, mas o Shopping lá adiou a entrega da loja lá. É a mesma loja que nós levamos pra Teresina aí, galera. Vamos levar agora pro Rio de Janeiro. Mais uma loja que tem que dar uma olhada lá. Hum... Bora aqui, bora. Não deu nada, nem pneu, nem polícia encheu o saco na entrada. Seu tá que eu falo assim, né Não chegou a abordar a gente, né Graças a Deus, também tá tudo em dia Não tem que... A única coisinha aí que eles podem achar ruim um pouquinho É esse vidro trincado, mas Eu acredito que não tenha tanto problema Que não tá na minha frente aqui, ó E os farol de milha, né Que eu tenho farol de milha aí Que eles tomei bastante também Mas não deixa já de ser Achei só um de saco, né, pra parar, né Melhor não parar, né Mas não tô fingindo que era o trabalho dos policiais federais aí, não Que nós precisamos muito deles na estrada Aqui tá o SPT aí, ó Sistema brasileiro de televisão Aqui é feita a maioria das trabações aí, jornalistas E os demais programas aí A subidinha aqui é meio peligrosa, costuma sempre ter assistente aqui Eu percebo que aqui os caminhão para, por causa que aqui é uma subidinha, os caminhão começam a... É um caminhão pesado, tudo mais à direita aqui, os caras querem cortar, sei lá que acontece assim, viu O que ele mexe sem acidente aqui? Beleza aí, velho, galera? Já a frente já tem acesso aí pro Rodonel já, ó 3km O lado direito aí você vai sentir daí Caeiras O branco da rocha, Perus Os anéis tem acesso aqui, ó Se você pegar pro lado esquerdo, você vai sentindo a Castelo Branco Edith, Bittencourt, Esquita, Imigrantes Aí logo na frente, pra lado direito, aqui já acaba o Rodonel também, Perus ali Já falta terminar aí essa... Essa parte aí que liga lá com a Fernão Dias e a Dutra Aqui é o Rodonel já, ó Beleza? Bota lá que nós cortamos aí Bora lá Só na manhã com o gato, 80km por hora Sem pressa Acredito que vai ser um monte de serviço pra fazer hoje mesmo Pra quem correr, né? Tem uma entrada aí, ó Pra Santana de Paranaíba Solvilho Vou pegar um pedaço de cajamá também Mas cajamá dá pra arretrar por aqui Mas o pedaço mesmo é mais pra frente Porque ele é cajamá agora Chuva que Deus manda H2O em cima da gente aqui E aí Coração da Deus Vem aqui com a Já do Horizonte aí, hein? Vem aqui com a Já do Horizonte aí, hein? E aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau